Você de casa de volta com o programa Segredos do Chef desta quinta-feira. Hoje nós estamos preparando deliciosos bifes de alcatra recheados. Gente, esses bifes recheados aqui, ó, que estão dourando ou levemente selando, né? Olha isso, ó, a gente vai ficando virando o lado assim, né, pra que eles fiquem bem gostosos. E aí quando você percebe que a cebola e o alho tá ficando muito dourado, aí você faz assim, ó. Você põe aqui um pouco de açúcar. Você põe aqui o vinho branco, banhando mesmo. Põe também o molho shoyu. E põe o ketchup. Ó. Daí agora, o que é que vai acontecer? Vai se formar um molhinho e nós vamos ficar, ó, Cozinhando e reduzindo esse molho bem gostoso que vai dando sabor aos bifes, tá bom? Enquanto isso, eu vou aproveitar e vou chamar um vídeo mostrando como nós fizemos esse bife bem gostoso. Vai, põe na tela, Edu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto